Agora a consideração com a repórter Mônica Sanches. Eu estou aqui ao lado da Ludmila Aquilo, que vem no segundo carro destaque, do segundo carro da Mocidade, e esse carnaval do Renato Laje é realmente original. Qual é o nome da sua fantasia? Besouro do Rabo Branco. Como é que se movimenta esse besouro? Como é que ele vai fazer na avenida? E aí? Glória. É, aí a Mocidade pretende mostrar um espetáculo, pelo menos essa é a proposta do Renato Laje. A escola, em vez de mostrar os 500 anos de uma maneira mais tradicional, ele embarcou numa viagem, num delírio futurista. Vamos ver o que vai dar, né? É uma viagem...